Ora, viva meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um camionista, o meu nome é Derpul. Bom, estamos aqui na fronteira da República Checa com a Alemanha, o Joker está estacionado, entretanto conheci este motorista aqui, português, vocês que forem ver no vídeo anterior ajudou-me a estacionar aqui e deu uma dica que havia aqui de jogar, é o José Leal, da empresa Luiz e Filipe, o gajo já esteve a dar o talento aqui às jantes, e esteve-me a dar uns conselhos entre a gente dele e a minha, estava horrível, e ele esteve-me a dar uns conselhozinhos como é que era, da hora, coisas que ele não fazia ideia. E então o nosso amigo José Leal convidou-me para almoçar, e ele já está aqui a tratar do almoço, e a gente vai trocar aqui uma ideia com ele, e convidou a gente para almoçar. Amigo Leal, boa tarde, que é praxe. Boa tarde, não, ainda é bom dia. Bom dia, ainda é bom dia. Quer se apresentar, antes de mais, obrigado por arranjar o lugar para a gente estacionar. Nada. Obrigado por convidar para o almoço, e permitir que a gente grave aqui para o canal, para ficar aqui registrado este momento, camaradagem. Quero se apresentar para o canal, antes de continuar o que é se apresentar, o seu nome, por favor. José Leal, São Tirso. São Tirso, que idade é que tem? Tem 54 anos. Há quantos anos é que anda aí na estrada? Desde 95. Desde 95? Desde 95, no século passado. No século passado? Já faz um tempinho. Já faz alguns milhões de quilómetros. Já é muito aquele nome, mano. E tenho 4 anos nacional e o resto do internacional. Tu no internacional? Desde 98, internacional. E, 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 você já me disse, não é? Mas eu vou perguntar, sempre nesta empresa ou está nesta empresa há quanto tempo? Estou nesta empresa há cerca de 4 anos. 4 anos? Trabalhei noutras, outras empresas. Noutras empresas? Tive no meu mercado 15 anos, tive na Big River 2 anos, e tive... E tive no RSJ também. Ok. Meio dia. E as rotas que você faz é o quê? É para todo lado ou tem rotas fixas? Não, não tem rota fixa. É para onde vai? Então já correu quase tudo aí. Tudo. Estes anos todos já correu quase tudo. Os países, corri a Escandinávia... Qual é que foi o que não correu? O país da Europa que ainda não foi? O país da Europa que ainda não foi, acho que a nenhum. Mesmo os de leste já foi? O resto de leste já, só não fui à Roménia e à Bulgária. O resto? O resto de Polónia, Polónia, República Checa, Eslováquia, Hungria, já fui assistido. A Ucrânia? A Ucrânia não. Agora também não vale a pena ir para a Águia, porque aquilo está assim meio estranho. Não, agora não, agora não, porque há muitas bombas. Agora está meio estranho para lá. Agora há muitas bombas. E eu fiz Grécia, fiz Finlândia, Escandinávia. Caraca, já andou bastante aí. A Noruega também, Suécia também muito. Qual é que é as diferenças que você nota na altura que você começou o caminhão? Porque a gente já esteve a trocar, a gente começou mais ou menos uma diferença de um ano ou dois entre eu e você, que a gente começou nos caminhões a fazer internacional, apesar de depois ter passado muito tempo fora. Mas qual é a diferença mais significativa que você nota daquela época para agora, em termos de trabalho? Em termos de trabalho, basicamente é igual. Não nota-se muita diferença. Agora, se calhar, no relacionamento com o colegas é um bocadinho mais individualista. Agora a malta não se junta tanto, fica tudo no seu cantinho e às vezes a gente sente falta deste convívio. Das rotas, do trabalho em si, depende. Por exemplo, no Andónio Prado andei ligado ao mundo dos frigoríficos. Ok, é outra coisa. No mundo da agrupagem, da lona, não é? Pois. E pronto, e não noto assim muita diferença. Se calhar, o que eu noto mais é que agora, se calhar, estamos mais... Toda a gente parece que está à espera que o caminhonista português chegue a Portugal para fazer as entregas e os levantamentos todos à sexta-feira. Parece que lá ninguém ia trabalhar durante a semana. Lá em Portugal. E então a gente, quando chega, tem que fazer o trabalho por tudo e por todos. E anota-se um bocadinho mais de intensidade, se calhar, no trabalho. Um bocadinho mais de controle também. Sim. Mais de controle, também há mais meios informáticos para os fatores saberem o que está. Correto, correto. Mano, se aspete, as coisas melhoraram um bocado com o GPS e tudo mais. Isso melhorou, porque na altura que a gente começou era o papelzinho e mapa e tal. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive as minhas passas do Algarve. E tenho a impressão que a maioria destes motoristas novos que andam, dá cinco anos para cá, não sabem mexer no mapa. Um mapa de papel, abrir e saber. Tenho a impressão que dá cinco anos para cá, que a maioria destes não devem saber. Não, se calhar, se calhar não. Se não ninguém lhes ensinar. Pois é, com o pecado. Agora, agora, eu também acho que também, sei lá, estamos a falar ainda há 25 anos atrás, sem a época do GPS. A malta também se juntava mais porque era a comunicação que nós tínhamos. E a troca de informação era verbal. A informação era verbal. E então a gente procurava sempre mais dicas, se a gente fosse. Porque aquilo que eu notava era assim, muito pessoal das lonas estava ligado a um determinado transitário. Sim. E então, o determinado transitário ele ficava mais impedido à rota de Itália. Por exemplo? Por exemplo, andava um grupo a rota de Itália. E aquele pessoal andava na Itália, andavam ali 5, 10 anos a fazer aquele trabalho de Itália. Correto. Se eles dali saíssem para a Alemanha ou para a Escandinávia, eles viam-se aflitos. Pecários, claro. Não era, já era toda outra vez uma aprendizagem nova. Novas rotas, nova altura. E então, antigamente, antes era o GPS, havia mais essa centralidade de serviços mais físicos. Depois, agora, veio a moda do GPS e acho que cada um agora anda por si. Pois. Agora anda por si. Pelo menos eu tenho notado isso. Qual é que foi a situação assim mais difícil que você teve aqui nos camiões, aqui na profissão? Aqueles sítios com gais, chega naquele sítio ou é apartado, ou isto, ou com gais, olha e diz, ai meu Deus, por amor de Deus. Aquele que dá vontade de fugir. Já tem, aparece assim. Qual é aquele que mais o marcou? É pá, assim de repente, assim de repente, não me tomo assim a recordar assim de alguma situação mais perentória porque o grau de dificuldade, o grau de dificuldade às vezes, é pá, o que mais me marcou foi andava um ano e ali na zona de Paris, eu andei uma noite inteira à procura de um cliente e não conseguia disciplá-lo. A sério? A sério. Dava uma direção, eu consegui lá a direção, andava às voltas, às voltas e não conseguia encontrar o raio da morada do cliente e até que desisti. E depois no outro dia de manhã, o outro dia, eu acho que nessa noite até chovei. Não, a frustração. Não consegui dar frustração, não sabe e os horários acabarem e ter onde ficar e essa coisa toda e depois no outro dia não, fui para a cama sem duches, sem nada e amanhã vamos passar no outro dia e aí tive muita dificuldade. Tive dificuldade numa ocasião também em Inglaterra, recordo-me, eu estar quase na rua do cliente, era nas costas, andar ali perto do cliente, um armazenzito muito pequenininho para descarregar umas coisitas e eu estar quase ao pé do cliente e ninguém sabia onde é que era o cliente. E ele estava ali nas minhas costas. E tu na costa, ninguém sabia. E eu andava ali duas horas ou três ali à procura ao tio, ao tio, ao tio. E uma ocasião estou-me a lembrar também no bairro de Tottenham, na Inglaterra, Tottenham. Ah. Fui para lá, descarregou uma carga de ovos, de Espanha para lá, um caminhão completo de ovos. Uma rua estritinha. E consegui descobrir aquilo também sem GPS, só a tirar dicas de apontamentos, a comprar um Atlas, a tirar dicas, dicas todas no roadbook, como agora está na moda, passar aquelas coisas todas e lá me consegui aproximar da rua e dei com a rua. E sei que eu entro para lá e conforme tinha que entrar tinha que sair outra vez de marcha atrás, passar os caixotes do lixo para conseguir virar outra vez para a rua e diz-me assim um indiano que estava lá com os trovantes, diz-me, tu és o primeiro caminhão da manhã mas sai daqui que dentro de duas horas está aqui outro, nós recebemos quatro caminhões diários. Aquele armazém recebe, recebia quatro caminhões de ovos por dia. Naquele sítio. Naquele sítio. Meu Deus. Aquilo que depois era um chegado de carrinhas pequeninas para levar a meia palestra. Para distribuição. Eu estava a tirar as palestras e já estava a colher os ovos para seguirem para as ventas, tanto ovo. Tanto ovo ali na Inglaterra. Até aí, e uma cena mais caricata, uma cena mais engraçada daquilo que aconteceu, daquelas que um gajo pode estar com, mas depois ri para caralho, dizendo nossa, olha como foi acontecer. Tem uma situação engraçada na Croácia, na Linzagreb, que como polícia, não me deu voz de prisão, não sei como, ou se deu. Não entendeste. Eu só dizia que ele chegava e ele dizia-me que eu tinha que ir para trás, tinha que pesar o caminhão e tinha que ir buscar um papel qualquer. Epa, mas eu não percebia nada do que o homem dizia. E então, e então, e eu lá depois entendia o que ele me queria dizer e eu fui para o colega buscar um papel com o número da matrícula, depois tinha que entregar ao homem da barreira, para me abrir a barreira para passar para lá, porque nessa altura a Croácia ainda não fazia parte da comunidade europeia. E então, a situação assim mais carregada que ainda hoje me rio, e assim eu lá fui. Entrei lá naquele edifício e começo a ouvir uma música clássica, de fundo. Mas não havia ninguém, não havia mais ninguém. E nisso começo a um aproximado onde veio a música de um gabinetezinho, vejo lá o polícia rechotado para trás, com as pernas em cima da mesa, a cantarolar a ópera que estava a ouvir. A sério? O polícia! Estava a curtir o sol. E assim, olha colega, vim aí buscar o papel, e ele sempre a fazer-me aquele processo todo, o papel que me tinha dado, mas sempre a cantarolar a música. A música. E eu lá virei costas, depois olhei para ele, a estatuação outra vez no cadeirão, os pés em cima. E curtiu a cena outra vez. E sempre a curtir. Depois, o polícia que eu tinha tido o desatino. Depois foi-lhe entregar o papel e já foi o homem mais amável do mundo. Depois já sabia falar inglês para mim, e onde é que tu vais, e o que é que tu fazes. Mas houve ali um impassezinho. Pois. E assim, pronto. Já foi uma situação. Mas é bem engraçado, o gajo ali ouvi música. Já vi música. Ai que caralho. Até diga-me uma coisa, você agora está a ser, deixou um bocado a, 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 de alguma maneira, não é, a profissão de caminista e está com o mestre cuca. Ah, agora está no mestre cuca. É o cozinheiro de serviço. Qual é que vai ser então a receita para hoje? Hoje vamos fazer aqui um... Hoje vamos fazer aqui um... O menu, o menu é o quê? O menu é o quê? O menu, pá, agora podíamos ter começado por um breakfast inglês. Tem ali ovos para ir. Já tivesse a comer, mas vá. Já tivesse a comer, porque também, também há assim aqui qualquer coisinha também. Não, e já vi, você tem aí tudo bem, bem organizado. Tem aqui, ó. Tem aqui uns vinhos. Olha que até tinha uns vinhos para um breakfast inglês. Mas tem, e é igual, é igual. Eu lembro disso, a gente tinha lá disso, era. Fazíamos aqui uns vinhos agora para breakfast, mas vamos. Já passou, já passou. Agora vais fazer um arrozinho de frango com ervilhas. Um arrozinho de frango com ervilhas. Está certo. A moda do camionista. A moda do camionista. Ah, então pronto. A gente vai deixar continuar aí a receita, né? Aí a confecção do comer. E a pouco e pouco... Vamos começar a cortar aí as rolas. A pouco e pouco eu vou voltando aqui para mostrar a vocês o procedimento aqui da receita do nosso amigo Zé Leal. E vocês depois vão ver o resultado final. Até já. Bom, meus amigos. A gente está aqui a petiscar. Um queijinho, uma batatinha frita. Vamos aqui ver. Amigos Zé Leal. Como é que está aí a correr o... Não, cheira bem para caralças, mano. Cheira. Cheira, mano. Olha lá. Está a cozer aqui o franguinho. Precisa aqui de 20 minutos, meia hora aqui em cozedura. Aquelas são umas coxinhas batajadas. É bem grandinho isso, é. E depois leva o arroz e as ervilhas. E está a ficar à maneira. Está certo. Está a ficar à maneira. Vamos fazer aqui uma atualização para vocês do como é que está aqui a... O frango à camionista. O frango à camionista. Vamos conhecer. Feito para o Zé Leal. Vamos conhecer o frango à camionista feito para o Zé Leal. Ali já vou alho e vou cebola. Ali dentro. Estão aqui as cascas aqui que a gente não somos porcas. Não vamos mandar nada para o chão. Um ouro. Um ouro. Sal. O que mais? E um quenor. E um quenor. E o segredo depois. Eu vou uma pitadazinha ali de um jindungozinho. Ah. Então... Já sabem. Vocês aí que estão a ver isso escrevam aí no papel. Se quiserem saber aceita para o frango à camionista. Como é que é? O frango à camionista. O frango à camionista. Feito pelo Zé Leal. Já está aí aceita. Um pedaço de frango. Água. Quenor. Sal. Alho. Cebola. Louro. Louro. E um bocadinho de vinho. E um bocadinho de vinho. Prontos. Até agora está assim. Para refogar. Está assim. Para refogar. E agora vai levar o arroz e as ervilhas. O arroz e as ervilhas. Até vá. Eu vou mostrando o processo a vocês. Entretanto a gente vai aqui piscando um queijinho galego. O pão da república seca. O que é? E é assim. Vá até já. Ora vê meus amigos. O cometo está feito. O amigo Zé já está a saber o pratinho. Olha aqui. O prato do amigo Zé. É arroz de frango à camionista. É isso? Exatamente. Arroz de frango à camionista. Então bom apetite para vocês. Bom apetite para a gente. O prato ainda está vazio. Vou me enviar agora. A gente vai almoçar. E a seguir. Já na hora do cafezinho. A gente já compartilha aí o café com vocês também. Bom apetite para todos. Até já. Ora bem meus amigos. O cafezinho já está tomado. Agora vamos lavar a roiça. Tratar das coisas. Aqui o amigo Zé Real está a querer ser água para se lavar a roiça. E é isso. Um conviviozinho aqui. Olha aí a cadeirinha aqui do tio Derp. Cadeirinha aqui do tio Leal. E a gente vai se despedindo por aqui. Amigo Leal. Obrigado pelo almoço. De nada. Alguma mensagem que você quer deixar aí para o pessoal aí do canal? Que sejam. Quero deixar que sejam felizes. O futuro. O futuro também que seja tudo bom para vocês. E pronto. Olha o nosso modo de vida é este. Aqui do camionista. Esses bocadinhos aqui são muito importantes o convívio. É verdade. Principalmente nessas interações onde a gente consegue partilhar algumas ideias. E falar um bocadinho sobre a profissão também é importante. Com certeza. E pronto. E que esta vida também que é uma vida de sofrimento. Esta vida de andarmos cá fora. Se não forem estes momentos também que a gente protagoniza um bocadinho de convívio. E para que caixa mais valores na profissão. Valeu, valeu. Agora uma coisa amigo Leal. Se daqui a 20 anos você largou a profissão. Está com o seu netinho do seu lado. E você vai lhe mostrar este vídeo. Qual é a mensagem que você quer dar a ele. Olha que o avô teve os seus momentos de vida. Passou por aqui. Foi de um homem que andou aqui a lutar com uma vida melhor. Para os filhos, para o pai dele. E olha, foi uma vida de sacrifício que eu escolhi. Que estão nesta profissão não só pelo dinheiro, mas também por muito gosto. É isso. Quem não tiver gosto pela condução não vai conseguir seguramente ultrapassar toda a adversidade que esta profissão tem. dos altos e baixos. Acima de tudo tem que gostar muito de conduzir. É verdade. Se não gostar de conduzir não adianta vir para esta profissão. Não. Está igual. Isso é uma das coisas que eu falo muitas vezes. Quer vir para os caminhões? Será bem vindo. Mas tem que gostar daquilo que faz. Porque senão é miserável aqui. Tem que gostar. Eu posso dizer o meu exemplo. Eu já tenho a volta de 5 milhões de quilómetros. E ainda hoje tenho prazer na condução. É verdade. Então vá amigo Real. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Muito gosto. Meus amigos. Bons quilómetros. Meus amigos. Isto é a vida de um caminhonista. Hoje o nosso caminhonista é o Zé Real. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e fui. Tchau. Tchau tchau.